A artrite reumatoide juvenil é uma doença autoimune crônica que afeta crianças com menos de 16 anos de idade. Essa condição ocorre quando o sistema imunológico do organismo ataca as articulações, o que pode levar à dor e inflamação nas mesmas. Os sintomas da artrite reumatoide juvenil incluem dor nas articulações, inchaço, rigidez, limitação de movimento e fadiga. O tratamento para artrite reumatoide juvenil pode ajudar a aliviar os sintomas, prevenir a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente. As opções de tratamento incluem medicamentos, terapia física, terapia ocupacional e cuidados com um especialista em reumatologia pediátrica. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!